Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez viveu um menino chamado Ravi, que nasceu em uma família muito devotada. Seus pais e avós eram todos devotos sinceros do Senhor. Eles eram muito rigorosos com seu Sadhana e suas práticas diárias. E costumava adorar regularmente o Senhor e servir para Sadhana a todos os devotos e pessoas da sociedade. Mas Ravi sempre foi um pouco brincalhão e negligente com seu Sadhana, a sua regulação diária. Ele estava sempre atrasado para oferecer orações ao Senhor. Sua avó o aconselhou que não é correto dar o menor valor e prioridade ao Senhor. Mas Ravi nunca se preocupou com isso. Depois de algum tempo, aconteceu um incidente e ele acabou morrendo. Naquele momento em que os Yamadutas se aproximaram dele, ele estava com muito medo. E vê-los deixou ainda mais temeroso. Ele ficou tentando lembrar dos momentos bons que havia feito orações com sua família. E ajudado a servir todos os devotos. Então ele tentou convencer os Yamadutas que ele servia no templo. E os Yamadutas estavam ali por engano. Apesar de seus apelos, eles o arrastaram para os portões do inferno. Justamente no momento em que estava prestes a jogá-lo no inferno, O Senhor apareceu diante dele e pediu aos Yamadutas para que o libertassem. Agradecendo ao Senhor Supremo, o Senhor Krishna, Ravi perguntou a ele por que o Senhor permitiu que ele passasse por tantos problemas e aparecesse somente no momento final. O Senhor sorriu e respondeu. Bem, você se lembra de algum único caso em que você estava na hora certa para oferecer orações para mim? Você sempre deu a última prioridade para mim. E orou para mim apenas no último momento. Então, como você espera que eu seja pontual? E é por isso que devemos oferecer ao Senhor Supremo e colocar ele como prioridade. e e e e e e Obrigado.